O Complexo Cultural Raul de Leone foi inaugurado no dia 31 de janeiro de 1977, pelo, na época, prefeito da cidade, Paulo Ratti. Sem dúvida nenhuma é o maior centro cultural do interior do estado do Rio de Janeiro, isso nos orgulha muito, além de que ele abriga o coral municipal, que é um dos maiores corais do Brasil, ensaia aqui desde a fundação do prédio, e tem também o arquivo histórico, que conta toda a história de Petrópolis. O nome atual do espaço é uma homenagem ao poeta que foi presidente da Academia Petropolitana de Letras. E um outro detalhe é que ele teve três nomes, podemos até considerar quatro nomes, porque inicialmente foi Centro Cultural de Petrópolis, depois Centro Cultural Alceu Amoroso Lima, depois Centro Cultural Tristão de Ataíde, e por fim... A obra do prédio durou mais de dois anos e se tornou o maior espaço cultural da cidade. Apesar de sua existência parecer pouca comparado aos 168 anos de Petrópolis, o Centro de Cultura abriga importantes eventos artístico-culturais da região. Segundo Marco Aure, a instituição também é berço da maior biblioteca do interior do estado, que possui cerca de 140 mil volumes. O principal espaço artístico-cultural de Petrópolis, sobretudo em multiplicidade, porque nós temos quatro galerias de artes visuais, e é o principal espaço de exposição de artes plásticas de Petrópolis. Então são quatro espaços expositores, três galerias, um espaço alternativo, um cinema, um teatro, salas multiuso, sala de música, enfim... É um espaço múltiplo. O Centro de Cultura fica aberto à visitação de terça a domingo, das 9 horas da manhã às 6 da noite.